Bom dia, bom dia galerinha de Uro Galerinha que acompanha nós aí pelas redes sociais Hoje é quinta-feira, final de semana se aproximando Vamos para mais um dia ali, vamos fazer mais um trabalho hoje Se Deus quiser vai ser um dia abençoado, um dia produtivo Que Deus tenha misericórdia e que abençoe a vida de cada um de nós Né sim, moçada? Beleza galera? Vamos que vamos Só alegria, tudo de bom Se estiver gostando dos vídeos aí galera, comenta, compartilha, inscreva-se no canal Deixa seu like, dá aquela força para nós aí Vamos interagindo aí Vamos ajeitando as coisas aí Beleza galerinha? Roda a vinheta Beleza, beleza galerinha? Falei para fazer mais um servicinho ali Com carregamento ali Eu vou mostrando o passo a passo aí, beleza galerinha? Se estiver gostando dos vídeos, comenta, compartilha, deixa seu like Dá aquela força para nós aí Nós somos mais fortes, vamos que vamos, sabe? E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?